Oi gente, hoje eu vim aqui ensinar pra vocês uma receita hiper legal de arraiar E gente, vou confessar que é uma receita bem simples, que a gente faz muito aqui em casa Que é miro cozido no microondas E gente, essa receita a gente faz muito aqui em casa E não fica o mesmo gosto de que você cozinhar o miro na panela Quando você cozinhar o miro na panela, o gosto vai todo pra água que você bota junto E quando você cozinha ele no microondas, o gosto fica bem mais concentrado E fica hiper gostoso, então vamos lá gente A primeira coisa que a gente vai fazer é se você comprar aquele miro com a espiguinha verbo Espiguinha, não é isso aqui, espiguinha Aquela casquinha verde, você vai tirar e você vai tirando os cabelinhos do miro Eu sou muito fresca, então tem pavor de quando eu estou comendo e eu vejo um cabelinho do miro Eu fico apavorada mesmo Eu tiro mais cabelinho do miro do que eu como, tá gente Então vamos lá, a gente vai pegar o nosso miro e a gente vai pôr na água Eu estou botando no pote pra ficar melhor pra gravar, mas normalmente a gente bota na pia Aí a gente vai pegar um papel de enfilada e a gente vai molhar de coco quente Agora a gente vai pôr no prato E a gente vai abrir o microondas por 5 minutos Gente, é só, é muito fácil Mas em 5 minutos vocês podem se inscrever no canal, assistir outros vídeos de arraiar ou de qualquer outra coisa Eu já fiz vários vídeos aqui no canal de faixa junina Eu tô um pouquinho ridícula, eu tô um pouquinho ridícula Tô feinha no vídeo Tô feinha com aquela roupinha caipira Tô, mas passou aqui pagando o miro, pagando o miro, mas não importa, quer dizer, então foi muito boa Gente, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação porque semana que vem tem mais vídeos de arraiar aqui no canal, tá? Eu vou continuar botando aqui porque isso moldou bastante Então, gente, a imagem tá diferente porque a câmera filmou do nada Então, agora a gente tá filmando com a Neide porque eu não... Tira E a gente vai tirar esse papel Aí, gente, nessa hora eu vou você ver se tá moldado de jeito que você gosta Em cada micro-onda a gente tem uma potência E agora eu vou margarina e sal, gente A margarina tá meio derretida Mas se a sua não tiver derretidinha Você bota um pouquinho no micro-ondas nos tempos de rindinhos Pra ela derreter Gente, isso é opcional, tá? Você usa margarina e tal Você pode dar manteiga Você pode não usar Mas eu gosto, eu acho que dá um saborzinho E agora eu vou pôr o sal, gente Também é opcional Isso aqui eu não sei no que você põe Então, eu acho que é isso aí Gente, às vezes, quando eu faço um pouquinho Ele bota dois palitinhos Então, eu vou te dar manteiga Aí, você pode te dar manteiga Aí, você pode te dar manteiga É muito melhor pra gente Aqui, você pode cortar a gente Aqui, você pode cortar a gente Esse aqui tá muito forte Eu vou lá, gente A cara é que esse aqui Tá muito bom Eu vou te dormir pra você cortar a gente Mas então, gente, foi isso aí Se inscreve no canal E até os próximos vídeos Gente, nesses 5 minutos Que a gente vai deixar no micrão Eu vou dar sugestões Do que vocês podem fazer Várias coisas E fazer vários trânsitos Nesse 5 minutos Vocês podem se inscrever no canal Nesse 5 minutos Vocês podem se inscrever no canal Assistir outros vídeos de Arrayá Ou de qualquer outra coisa